Vamos falar então de Tricas e Palmeiras, que alegria, né cara? Que alegria, cara. Não, que assim, porra, tem que baixar um pouco a bola do Palmeiras. Mas vem cá, vocês só estavam secando, porque na real vocês não estavam acreditando que iriam ganhar, né? Eu estava total acreditando. Ah, acreditando que... Ah, depois que ganhou o primeiro jogo, eu estava acreditando também. Não, mas peraí, vamos contar direito essa história. Tu viu o jogo ontem? Vi a parte, acabou o flow, a gente botou o jogo pra ver. Mas que horas? Já estava começado? Foi depois do gol do São Paulo. Ah, então, cara, deixa eu contar então o que aconteceu antes disso. Porque, assim, o São Paulo começou tomando um apavoro. Em cinco minutos, em nove minutos, o Palmeiras tinha feito 1x0. Em 13, 2x0. Ou seja, o São Paulo estava com vantagem de um gol, de repente já estava tomando no cu por um gol. Ou seja, né, tipo, estava na cabeça do São Paulino acontecer de novo aquilo que aconteceu no Paulistão, cara. Porque o São Paulo estava perdidinho. E a minha visão é a seguinte, o Palmeiras foi soberbo. Por quê? Eles não quiseram matar, enfiar a faca. Eles recuaram, aí o São Paulo começou a igualar. Obviamente que sem muita qualidade. E, cara, os caras tinham que ter, tipo, pisado no pescoço. Se eu sou a Bel, eu falo, meu, é 3, é 4, pra acabar com o jogo. Porque ficaram nesse banho-maria. Aí o que aconteceu? Pênalti pro Palmeiras, né? Ia ser 3x0, virou 2x1, maluco, loucura. Exatamente, porque foi no lance seguinte. Foi exatamente no lance seguinte lá. E foi pênalti no Caleri? Pênalti no Caleri ou do Caleri? Não, no Caleri. Pênalti pro São Paulo. Cara. Não, o do Caleri é claro, assim. Que ele botou a mão na bola. É. Cara, assim, obviamente não dá pra julgar a intenção, mas o Gustavo Gomes puxa, né? Tipo, ele dá a mãozada ali. E, obviamente, o cara malandro... Eu tava vendo lá... Aquele bagulho lá é Central da Pito que chama, né? Isso, é. Eu tava vendo a Central da Pito e os caras estavam falando que no início da jogada... Pode estar impedido. Poderia estar impedido. É, eu vi isso também. Ah, e o VAR vacilou, porque assim... Sim. Quem marcou os dois pênaltis, aliás... Quem marcou os dois pênaltis foi o VAR. Foi o VAR. Não foi o Voadem. Que, né... Claro que não foi o Voadem. Não, que a torcida do Palmeiras... Não, que a torcida do Palmeiras tava pegando o Voadem pra Cristo, né? Porque, porra... Pô, roubou nós, o caralho. Fazer notinha. Não, mentira. Representação no céu. Não, mas quem chamou o Voadem foi o VAR, nos dois lances. Foi o... Foi o... Não, é errado de quem escalou o Voadem pra apitar um jogo desse tamanho, né? O Emerson, não sei qual das quantas aí, enfim. Meu Deus do céu. Botar o Voadem num jogo desse tamanho... Mas, ó... É isso que a gente tava falando. O... Qual é o maluco lá? O Klaus tava apitando o Grêmio e Bahia na Série B, porra. E botaram... Era melhor botar o Voadem na Série B. Então, aí... Eu não sei quem... Agora eu tô tentando lembrar quem que falou aqui, né? Que, tipo, a punição pro árbitro que faz alguma cagada é virar VAR, né? O cara que erra, né? O cara que vacila, a reciclagem é ir pro VAR. É ir apitar a Série B. Quem que tava falando disso? Futebol feminino. Nas meninas falaram. Isso, ah, isso. Não, não. Foram as meninas. A Mari Pereira e a Mari Spinelli. Então, assim... Cara, é óbvio que tem um problema no VAR brasileiro. Tipo, os caras não têm critério. Porque aí ficaram argumentando que no jogo... Não sei se foi do Bahia ou do Botafogo. Chamaram um lance exatamente igual e não deram. Enfim, então assim, você vê que tem claramente uma falta de padronagem. Mas, insisto, apesar do VAR, o Palmeiras teve a chance. E não marcou. E aí você não tá jogando contra o 15 de Piracicaba, irmão. É o São Paulo. Tá ligado? Tipo, é um time grande, porra. Aí foi lá, fez o gol e nos pênaltis garantiu. Porra, Jandrei jogou pra caralho, aliás. Tô vendo aqui no Twitter do VSR... Jandrei. Jandrei. Eu não cheguei a ver o áudio do VAR, não. Mas pelo que ele falou aqui, que pelo tempo que demorou a chamada do VAR, não ocorreu checagem de impedimento com linha pelo VAR. É, eu vi isso aí também hoje, é. Então, é um ponto. Os caras nem se ligaram. A imagem, eu vi a imagem que a TV parou lá, que não é a mesma imagem do VAR e tal. E aí é totalmente inconclusivo. Não dá pra você ter certeza aí. Mas é aquele negócio. Se tá na dúvida, é pra seguir com a marcação de campo. Em qualquer esporte é assim, né? Tipo, em dúvida é o cara que tá ali, perto. Uma observação. Eu sei que a gente tá falando de Palmeiras e São Paulo, mas eu esqueci de falar do Flamengo. O gol do Arrascaeta, na hora do estádio, ninguém achou que era gol. Pois é. Em cima da linha. É, que o Everson pegou dentro do gol. Só que aí vem como é que essas arbitrações são malucas, né? Aí foi ali, o Arrascaeta defendeu, o João Gomes botou a bola pra dentro. O Davi Luiz estava ajeitando a bola pra chutar na área e o juiz parou e deu o gol. E você vai no VAR e fala, não é gol não, olha a pica. Não, mas aí eu acho que o VAR teve absoluta certeza. Não, não foi VAR. Foi marcação de campo que deu. Foi marcação de campo. Foi marcação de campo que deu. O Arras olha pro bandeirinho, os dois se olham assim e aí rola a marcação. Aí depois veio o VAR. Olha a maluquice. O cara, deixa acabar a jogada. Pra mim o que é ridículo... É não ter gol lá em tecnologia, porra. Que 10 anos que essa merda existe... Não deve ser tão caro, né, caralho? 10 anos depois já, cara. Não é possível, porra. Pois é. Então assim, sorte dos caras que foi gol. Porque se não fosse, ela pica. Mas então, né, tipo, só pra gente falar, que só eu tô falando nessa porra aqui. Mas assim, o nosso amigo Rafael Veiga teve noite de Benedetto, né? Nossa, foi ele. Que ele perdeu o pênalti e o Jandrei... Mas era certo. E o Jandrei pegou na disputa de pênalti, né? Exato. Porra, quando tu entra ali com a mente que tu perdeu o teu pênalti perdido fez você estar na disputa, aí tu já tá ali na disputa. E aí tem tudo, todo um contexto, né? O Veiga... Primeiro, não tinha o Rony. E o Palmeiras sentiu, isso é óbvio. O Abel tirou o Dudu. É. O Dudu também, pra mim, aquilo ali foi simulação. Ele tentou cavar um pênalti ali. Mas ó, o Dudu jogou pra caralho. Não, mas joga sempre. Tipo, infernal. E tipo, o Jandrei pegou uma bola dele, que é aquela bolinha cruzada assim, rasteira, que quica na grama ainda, que é a grama sintética. E eu fui lá pegar. O Dudu jogou bem pra caralho. O Veiga teve uma noite pavorosa, né? E aí, a porra do Veiga vai lá, perde o pênalti. Quando perde o pênalti, tipo assim, o time já... Assim, o Palmeiras, tudo dando certo, sempre, não sei o que. E tá aí, caralho, o Veiga perdeu. E todo mundo já fica... Perdeu de isolar. Não, e tipo, exatamente, a torcida murchou. Pois é. Porque assim, foram dois minutos em que a torcida do Palmeiras tava ali amassando, porque os caras, porra, torcida única, o caralho. Aí, porra, os caras perdem o pênalti. São Paulo faz o gol. E logo depois, o povo faz o gol. Bateu um vento, né? Bateu um vento lá, cara. Bateu um vento lá na Pompeia, lá, é sinistro. O povo faz o gol e puta merda, né? Cara, e o Rogério mexeu bem. O Rogério ajeitou o time. Por que acontece? Isso aí que você falou, que o Palmeiras fez, é uma crítica que desde que o Abel chega fazem. Sabe o que é? O Palmeiras vai lá, faz o seu resultado e vamos botar a segurada. Mas, ó, assim, tipo... Cara, vamos falar a real. Sem o Rony, o cara bancou lá o Gabriel Verão, que tava na balada lá, o caralho lá. Porra, o moleque jogou bem, deu o passo pro primeiro gol. Então, assim, e ele mexeu, né? Porque, assim, todo mundo achou que o Verão ia entrar no lugar do Rony pra fazer o papel de nove ali. Não, ele meteu o Veiga centralizado e o Rony na ponta. Cara, o segundo gol do Palmeiras, que foi o Veiga, que marcou, inclusive, cara, o Miranda tá perdidinho. Não tá marcando ninguém. Tipo, a descenda do São Paulo tava ali, deu, bugada que não sabia como reagir àquela parada. Então, assim, o Palmeiras vacilou demais de não ter finalizado a disputa no primeiro tempo. Não, no primeiro tempo, cara. Tinha a chance. Tô falando além do pênalti, que foi no começo do segundo, mas teve a chance de matar o jogo e não matou. Daí, irmão... E o Veiga perdeu três pênaltis seguido, né? É o terceiro seguido. Ele vem da sequência absurda. Não, ele tava vinte e quatro e cinco. Ele nunca tinha perdido pelo Palmeiras. Ele perdeu três pênaltis. Perdeu três pênaltis. Também, a imprensa toda. Veiga nunca perdeu pênaltis. O Fred, inclusive, né? Começou isso, na verdade. É muita pressão, né, maluco? É muita pressão. É, né? Você tá no topo, é isso. Fora que o Veiga... Só dá pra cair, né? O Veiga tá voltando de lesão, né? Ele se lesionou recentemente, então, tipo, ele também tem isso. Com umas quatro semanas parado, né? Outra coisa que também não está acostumado, porque a galera do Palmeiras não se machuca, é um negócio pressionante, né? E aí voltou e tal, então... E assim, o Palmeiras tá quatro jogos sem ganhar, né? Três no Brasileiro... E assim, eu acho que depois dessa partida aí... Cinco, no caso. O quê? Tá cinco jogos sem ganhar, então, porque também não ganhou do primeiro do São Paulo. Ah, não ganhou esse, né? É, mas aí não passou, né? O São Paulo bateu uma Nazaré confusa. Porque ganhou, mas ganhou. Ganhou, mas não ganhou. Ganhou, mas não levou.